Controle aqui é Falcon 4. Situação corre feia em perto da torre do relógio. Acho que é um dos bombeiros desaparecidos. Câmbio. Tanto de sniper aqui. É polícia? É polícia. Você teria pensado que nessa altura do campeonato as pessoas já teriam percebido que as leis não protegem elas? Nunca protegeram. Hoje em dia temos mais direitos que as vítimas. Bizarro isso. O Strange estava fazendo um favor pra eles com o protocolo 10. E o que eles fazem? Vardam o lugar e ainda pagam a gente. Quem disse que o crime não compensa? Não posso te pirar pra vir na cara dele. Quando você disser que a filha dele foi seu. Caralho, o Coringa é muito filho da puta. O que há de errado? Jim. Fale logo, está me assustando. É a Bárbara. Ela foi levada. Não, não, não. Eu falei com ela. Ela disse que saiu. Falou que saiu há horas. Fique calmo. Vamos resgatá-la. Qual deles? Quem pegou minha garotinha? O espantalho. Ele a pegou na torre do relógio. Precisamos ir. Pode ser que haja uma pista, alguma coisa que vai nos levar a ela. Eu seguirei. Mantenha contato. Porceguinho, em algum momento você vai ter que falar pra ele que a culpa é sua. E a melhor parte disso é que eu estarei lá quando você fizer isso. Caralho, que filho da puta. Jim, preciso que se concentre. Está perigoso demais pra fora. Dirija devagar e deixe que eu cuido de qualquer problema. Por que deixei isso acontecer? Você não poderia ter previsto isso, Jim. Prever isso é o meu trabalho. Como policial e pai. Isso tudo aconteceu na minha frente. Ali na frente temos companhia. Quem são eles? A milícia cuidarão. Forças de perseguição. Aqui o cavaleiro de Arkan. A prioridade é capturar o que saiu morto. Repito, a prioridade é capturar o comissão e o Gordon. Eu quero ele vivo. Não deixem que nada nos detenha. Fogo! Fogo! Ele me pegou! Tirem eles de mim. Ele vai tirar a gente da pista. Veículo destruído. Só falta um. Não consigo matê-los longe pra sempre. Retigido! De onde eles estão vivos? Fogo nele! Sube fogo! Caralho! É isso. Esse foi o último. Tudo livre aqui. É perigoso demais, Jim. Entre no batmóvel. Vamos disparar o torre do relógio. Vamos! Chegou pra caralho agora. Precisamos chegar lá inteiros, Batman. Nosso tempo está acabando. Senhor, antes de ir para a torre do relógio, pensei que gostaria de ouvir as análises das forças do Cavalier de Arkham que o senhor pediu. O que descobriu, Alfred? Configurei o batcomputador para analisar a presença da milícia nas três ilhas. O senhor terá uma representação em tempo real das forças de ocupação em cada zona. Como o senhor pode ver, a Miyagane Island tem ocupação forte, com muitos drones controlando as pistas. A Founders Island é a fortaleza da milícia protegida por radares de longo alcance e um lança-mísseis. Recomendo não se aproximar de lá com o batmóvel por enquanto. Vou do mesmo jeito. Os drones restantes na Black Island foram reposicionados para proteger a torre do relógio. Por isso, o senhor pode esperar resistência significativa. Obrigado, Alfred. Estou indo para lá. Bora. Sargento? Sim, senhor. O esquadrão de extração foi eliminado. Controle os drones da torre do relógio. Está vindo. Mudando para controle manual. Vou deter ele, senhor. Nossa, muita coisa. A torre do relógio está cercada. Vou limpar a área. E aviso quando estiver segura para entrar. Nossa. Você está perdendo os drones, Sargento. É muito difícil travar a mira naquela coisa. Cascabel desativado. Ele está usando projéteis de alto calibre com ponta de titânio? Carpeto de tungstênio, talvez? Ele está acabando com a gente. Paraguete. Pide de drones offline. Relaxa. Vou mostrar para as pessoas. Está caindo de frente. Eu vou desabalicar o metal. É uma distância. Mas eu vou desabalicar o metal. Eu vou desabalicar. Eu vou desabalicar. Enquanto você vai atrás daqueles canalhas. Vai sim, Jim. Bárbara não ia desejar que o pai morresse. Entra em contato assim que acabar. No mesmo segundo. Você acendeu o penalti. Batman inspirou o re... Deixa eu ver... Comentar a resistência no... Preciso de mais. Opa, o que que é ali em cima? Combate... Super arto doamento. Arto doamento. Cadência no próximo. Dobre os danos. Opa. Mas o que acontece quando o ídolo cai do pedestal na frente deles? Tá, deixa aqui. Eu vou lá. Unidade da Torre do Relógio. Batman sabe que temos seu aliado e está indo pra aí. Segurem ele. Vocês conseguem, homens. Vou dizer o que tem que fazer. Não é seguro entrar sem acabar com a milícia no telhado da Torre do Relógio. Ah, tá. Ele destruiu nossa blindagem. Meu Deus, cadê ele? Não sei. Não vejo o maldito carro tanque dele. Ele deve estar prestes a atacar a gente. Ele é um só. Ficaremos bem. Sim. Um cara que eliminou molidade de tanques. Relaxa. Provavelmente os tanques já pegaram ele, né? E aí voltaram pra base. Não acha que a gente saberia se eles tivessem eliminado o morcego? É droga. Isso é realmente ruim. Ele provavelmente está lá em cima de olho na gente. Se liga, cara. Parece que você andou cheirando a toxina do método espantalho. Como é que estão as coisas por aí? Está vendo alguma coisa? Nada. Aqui também não. O mesmo aqui. Acha que pode derrotar meus homens como se fossem cabancras de um bandido qualquer? Eu conheço suas táticas, Batman. Vamos ver como você se sai enquanto sua presa sabe como se adaptar. O que é que está morto? Acabem com aqueles postos de observação. Vou dar uma olhada no cara que eu mate. Eu dou cobertura. E aí não pode derrotar mesmo? Claro que era ele. Ele mordeu a risca igual o chefe. Ele está ali. Vamos. Opa, opa, opa. Ele está subindo. Atrás dele. Opa. Valeu. Só falta um bate. Não bate brincar e acabou com ele. Tenho muitos outros. Eu pego meu pau. Jim, a área está segura. Encontre-me na turno do relógio. Tomado. Estou impressionado. A seus trúns, não Tôi só do com o Commander. Temo de lado. Asemane. Obrigado.